Essa é a nossa calça cenoura. Ela tem esse nome porque o corte se assemelha ao formato de uma cenoura, com a parte de cima mais larga, e vai afunilando em direção ao tornozelo. Ela tem pregas na cintura, um gancho mais baixo e a cintura mais alta. O fechamento frontal é por zíper, tem passantes para cinto e bolso faca. A calça Oak ainda possui um zíper na barra, trazendo muito charme à peça. Ela é extremamente versátil e, apesar de clássica, é uma ótima opção para usar no trabalho, porque ela é confortável, sendo mais solta no quadril e fica ótima com uma peça social e um sapato de salto. Por outro lado, se você usar com um top e uma sandália rasteira, você também vai estar muito descolada e linda. E o bônus do nosso modelo é que, além do tecido ser super encorpado e com o caimento perfeito, ela possui forro e não marca. Para chegar ao design perfeito que nós oferecemos hoje, tanto a modelagem quanto o tecido foram cuidadosamente aprimorados. E para quem prefere uma calça cenoura mais curta, você pode dobrar a barra e deixar um pouquinho mais casual.